Nós vivemos em uma era de celulares e aplicativos de mensagens que tornam a comunicação instantânea. Mas quando a tecnologia digital falha ou simplesmente fica inacessível, será que ainda tem gente que utiliza meios tradicionais como cartas e telegramas? E o telefone público? O bom e velho orelhão ainda tem usuários? A nossa repórter Simone Feuches foi às ruas da capital em busca de respostas. 80% dos gaúchos tem aparelho celular, segundo o IBGE. Só esse já é um bom motivo para tantos telefones públicos vazios por aí. Mas tirando tempo para procurar, sempre aparece quem usa. Já perdi celular, já fiquei sem celular porque eu esqueço, já perdi. E o orelhão é muito necessário para mim, ligar para minha família, ligar para o hospital, para o médico, para alguma coisa. Só que buscar um orelhão no caso de uma emergência pode exigir paciência. O problema não é quantidade. Aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete orelhões em menos de cinco metros. A gente testou todos. E só esse daqui, ó, está funcionando. A operadora de telefonia responsável reclama do vandalismo. Só nos três primeiros meses deste ano, 15% dos aparelhos, ou quase sete mil orelhões por mês, foram danificados no Estado. A Sinara e o Anderson encontraram este funcionando, mas sem a tampa que vai junto ao ouvido. Ambos têm celular, mas os desempregados usam sempre o orelhão para poupar nas chamadas para fixo. Eu ligo muito para minha avó, para minha mãe, para saber como elas estão quando eu saio e volto para casa, né? Não dá para deixar ela sozinha. Eu faço assim. E é uma forma de economizar não gastando no teu celular. Sim, com certeza. Agora tem, sim, saudosismo e um pouco de aversão à tecnologia no uso dos orelhões. O Paulo passou na banca para comprar um cartão telefônico. Ele sempre tem um na carteira. Ah, é que eu sou veterano, sistema antigo, né? Conservador. Eu nem sei lidar em WhatsApp, essas coisas. Já quiseram te dar celular? Não, não quero, não quero. Não quero porque eu já tinha, mas aí fui assaltado, me levaram e eu... Não, não, não. Não vou estar alimentando os bandidos, não. O Anderson usa muito é o celular para se comunicar. Só que hoje ele foi a agência central dos Correios, com um bolo de cartas. Como é uma associação de aposentados, o pessoal usa bastante carta, como a gente manda informativos, aniversário antes do mês, é só para o carta, porque o pessoal não usa muito a tecnologia, que nem nós, jovens. Os Correios ainda têm saída nos aerogramas e cartões, como os do Dia das Mães. Agora, lembra dos telegramas? O Eliston, funcionário há 50 anos na empresa, diz que a mensagem social perdeu espaço para o uso empresarial. São de empresas que mandam comunicado para os seus funcionários, mas estamos vivendo um pouco, muito na saudade, né? Aqueles telegramas antigos, que era para comunicar o Dia das Mães, o Dia dos Pais, falecimento, essas coisas, ele diminuiu bastante. 79 milhões de cartas foram postadas no Rio Grande do Sul no ano passado. É difícil medir quantas contaram histórias ou pediram notícias entre amigos, familiares, pessoas distantes. O Alain lembrou disto esta semana, quando a filha Sara, de 8 anos, falou sobre cartas na escola. Ela pediu ajuda para escrever uma para a irmã dele, madrinha da menina, que mora em Entre e Juiz. Quando mudamos para Canoas, a gente correspondia na década de 80 com cartas, não tinha telefone, era muito raro também. E aí eu contei que, principalmente, a dinda dela gostava muito de mandar cartas para a gente. E ela ficou super feliz, até na carta ela menciona que eu contei essa história para ela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí